Com a corrente do mal Bike pronta pra dar fuga Taxa time, bad style Vai tomar topa na bimba Cigarro, não cai da orelha Beat, não cai da garupa Sempre na cintura Espírito, suco de fruta Opa, nóis, família! Estamos aqui com o campeão da BBA 216 Amanhã ele faz aniversário, vai lançar a música nova Fala aí a sensação, mano, de você ter sido campeão hoje, velho Depois de mó cota, né, tio? Amanhã é dia 27 É isso aí, mas e aí? Fala mesmo Não sei, Deus abençoe assim Toda vez que eu vou postar um som importante aí Na GAMOD, tá ligado? Mas, mano, o bagulho é foda, tá ligado? Tô voltando a batalhar agora Batalhei lá no Líbano, ou lá no Coliseu Porque, mano, nós tá doido pra rimar na BBA há 4 anos, tá ligado? Tipo, nós não quer ir lá enferrujar, fazer feio Então, agora eu tô focando mais em batalha Amanhã tem um som muito importante pra mim, tá ligado? Fiquei um mês divulgando ele Mano, nós fizemos um videoclipe muito foda Figurino, tá ligado? Um bagulho muito especial pra mim Porque, mano, eu assisto a série desde pequeno, tá ligado? Eu consegui meio que fazer um... Uma reprodução É, mano, uma segunda versão, tá ligado? Um bagulho muito louco com os amigos meus Com os mano que é parceiro, tá ligado? E foi um dia muito foda E eu tenho certeza que amanhã vai ser um dia muito foda também Todo mundo tá na espera E assiste lá que ninguém vai se decepcionar Certo? É nóis Tamo junto! É nóis! Segue o Mikezinho aí no Instagram, mano E não perca Suco de Fruta 2 No canal Aldeia Records Quero ver geral compartilhando Tamo junto! Piu, 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 piu Com a corrente do mal Bike pronta pra dar fuga Taxa time, bets, dice Toma, 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 toma Cigarra, não cai da orelha Não cai da garupa Sempre na cintura Respeito, suco de fruta